Olá meu irmão, olá minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, pastor Olavo Amaral. É com muita alegria e satisfação que eu venha aqui mais uma vez te trazer uma palavra para o seu coração da parte do Senhor. E desde já eu quero lhe pedir, se você não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, deixe aquele comentário, porque daí você participando, deixando o teu like e comentando, o YouTube vai ver que o conteúdo é bom, vai mandar pra frente, e vai ajudar o nosso canal, e até mesmo o nome do Senhor será glorificado e vai pra mais pessoas. Mas eu quero aqui numa mensagem curta, ler aqui em Segundas Crônicas, capítulo 20, e o versículo 15, que se diz assim, E disse, dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui o Senhor simplesmente estava deixando bem claro para Josafá que a peleja não ia ser dele. A peleja não era até mesmo para que o povo viesse pelejar, mas sim que o Senhor ia pelejar por ele. Que o Senhor ia ganhar aquela guerra, aquela batalha por eles. E quantas vezes nós ficamos em dúvida, quantas vezes nós ficamos até mesmo pensando se nós vamos conseguir tal coisa. Quando o Senhor fala que Ele vai fazer, quando o Senhor fala que Ele vai realizar, você tem que confiar, você tem que acreditar, porque maior é o Senhor para poder ganhar as nossas batalhas, guerras e desafios. Porque os desafios vão vir, as dificuldades vão vir, as afrontas vão vir, só que maior é o Senhor para poder te ajudar. Às vezes eu estou falando aqui, ou então alguém está se deparando com o meu canal e precisa ouvir isso. Quantas pelejas que você tem passado, quantas lutas, quantas batalhas que você tem enfrentado e até mesmo você tem falado. Parece que eu não vou conseguir enfrentar. Então o Senhor está mandando te dizer, não temas, não tenha medo. Se você não tiver medo, você já está demonstrando que você confia no Senhor. Se você não tiver medo, você já está demonstrando que você tem um Deus Todo-Poderoso. E creia nisso. Creia, porque da mesma forma que o Senhor falou para Josafá, para Josafá não temer. Então é para você também erguer a sua cabeça no meio do vento, no meio da luta, no meio da tempestade. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes o vento é muito forte, a perseguição é muito forte e muitas vezes nós pensamos que não vamos conseguir, mas o Senhor deixou bem claro. Eu sou o teu escudo, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu rochedo. Então o Senhor está mandando dizer para alguém aqui, creia que maior é o Senhor nessa batalha. E nessa batalha vocês não terão que guerrear, mas o Senhor vai guerrear por vós. Creia, alguém se deparou aqui agora e eu estou profetizando na sua vida. Eu não sei se alguém vai se deparar pela manhã, tarde ou à noite, pela madrugada, não sei, mas eu só sei que o Senhor está mandando falar, profetizar para a sua vida. Você vai permanecer de pé, você vai ficar de pé. Seus adversários pensam que você vai cair, seus adversários pensam que você vai tombar. Não, seus adversários pensam que vão conseguir destruir ou então ganhar essa batalha. O Senhor manda dizer, aquetai-vos e vede o grande livramento que Deus vai entregar sobre a sua vida. Creia que o livramento de Deus está chegando sobre a sua vida. Se você crê nesse negócio, crê nessa palavra, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu creio no grande livramento de Deus para a minha vida. E creia que o Senhor está com os olhos atentos para poder te ajudar naquilo que você precisa. Da mesma forma que o Senhor falou para Josafá, Não temas, não temas, só dê ouvido, só escute, só pare e deixe eu trabalhar. Deixe eu fazer, que do resto eu cuido e eu sei como eu faço. E eu sei como eu repreendo e para os adversários. Então deixe na mão de Deus. Fique tranquilo, coloque a sua cabeça no travesseiro. E do resto, Deus vai pelejar por você. Se você gostou dessa mensagem, se você pegou essa mensagem para o teu coração, compartilhe, curta, até mesmo deixe um comentário aqui embaixo. Coloque aqui, eu creio no grande livramento de Deus. O livramento de Deus vai ser para a sua casa, para a sua família, vai ser para o seu serviço, vai ser para a sua vida financeira, material, espiritual, enfim, para pessoas da tua família. Porque eu já estou profetizando desde já, o grande livramento da parte de Deus sobre a sua vida. Creia, se você gostou, compartilhe e até lá, até a próxima mensagem. Não esqueça de deixar o teu like, não esqueça de até mesmo deixar um comentário. E você que já é inscrito, vai até mesmo nos outros vídeos nossos. Comente, participe, precisamos muito do teu apoio e com isso o nome do Senhor será glorificado. Essa peleja, vós não tereis que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por vós. Que Deus te abençoe, pegue essa palavra para a tua vida. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.